e olha galera mostrar para vocês aqui a vaca de Luiz e olha não é braba também sabe o jeito dela é espantada é o desenho dela ali ó eu vou ficar muito perto não é o pula e isso aqui ali ó oi por favor oi eu devo rindo de perto oi oi brabo também oi oi E aí eu vou te menino e foi o que ele vai lá para fazer um vídeo é dar um vídeo bom é bacana danada né dizer que não é bonzinho oi 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 a e aí 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 mamando a mamãe né nego ela foi na boa danada com aqueles dois e aí Obrigado.